Olá para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias, boa tarde para você, bom dia ainda né? Fala para mim, você já almoçou hoje, está preparando o seu almoço, ainda não? Ah que maravilha, ir para o fogão hoje, quinta-feira, nem pensar né? Nós estamos aqui na marmitaria Casarote, trazendo para vocês essa comida maravilhosa, para você todos os dias, para você que não almoçou ainda. Ah não, ir para o fogão cozinhar uma hora dessas? Não né? Deixa para lá, então está na hora de você conhecer, você que não conhece ainda a marmitaria Casarote, comida maravilhosa, comida boa para levar e com sabor incomparável, mostrando para você aqui nesta manhã de quinta-feira o buffet da marmitaria Casarote, que você pode sim pedir a sua marmita, tá bom? A sua refeição, aqui ó, o feijãozinho super saboroso, super bem temperadinho, tem o arroz também maravilhoso, para você que está fitness aí ó, tem o arroz integral também, a farofinha, que delícia, o mix de legumes com brócolis, cenoura, tem aqui a salada de berinjela, olha só que maravilha, tem macarronada com legumes, uma delícia também, dobradinha para você que gosta, eu adoro dobradinha né? Está na hora de você pedir a sua, aqui ó, filé de frango empanado, tem a costelinha suíno, uma delícia também, e aqui faz muito sucesso o bife acebolado, ó, aqui por cima tem um vidro tá? Então, aqui na frente tem um vidro protegendo a comida, tudo muito bem preparado, com muita qualidade, com muita higiene também, tá bom? Então, peça já a sua refeição, aqui na marmitaria Casarote, tem a refeição, a marmita PP, AP, AM e AG, PP, pequena, média, grande, para você pedir agora mesmo na marmitaria Casarote, que fica aqui na rua Riachuelo, número 848, no centro de Santa Bárbara do Oeste, Ah, o telefone para você ligar e pedir a sua, você pode vir pessoalmente, pedir a sua refeição, a sua marmitex, tá bom? Rua Riachuelo 848, no centro de Santa Bárbara do Oeste, ou você pode ligar também, tá bom? No 19-338-43319, ou 3454-0682, o telefone tá aqui na sua descrição, na descrição desta live aqui, tá bom? Ah, tem também marmitaria Casarote, na Cidade Nova, você que mora, que trabalha aí próximo, né, no Jardim Pérola, Esmeralda, Cidade Nova 2, Tem marmitaria Casarote também, na Cidade Nova, que fica na Rua do Linho, número 1000, tá bom? E lá o telefone é 3457-1076, marmitaria Casarote, ah, tem também aqui, ó, para você, para você que está fitness, né, está investindo, dando o seu corpinho, vai para a academia, aquela alimentação balanceada, Tem aqui, ó, a saladinha, tem, tem o combo de saladinha aqui, ó, alface, cebola, tem cenoura raspada, tem tomate, pepino também, aqui para você tem maionese, hum, maionese que faz um sucesso, é uma delícia, tem também a beterraba, eu adoro beterraba, faz bem para o sangue, viu? É, faz bem para o sangue, para o coração, a beterraba, marmitaria Casarote, peça já a sua refeição aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, ou na Cidade Nova, aqui no centro, Rua Riachuelo, número 848, e na Cidade Nova, na Rua do Linho, número 1000, marmitaria Casarote. Obrigado. Obrigado. Obrigado.